Música Superior Tribunal de Justiça restabeleceu sentença que condenou o motorista por uso indevido de brasão da Polícia Federal Os ministros da sexta turma do STJ restabeleceram sentença de primeira instância que condenou um motorista de Recife a dois anos e seis meses de reclusão após o homem ter utilizado no capô de carro particular adesivo que reproduzia emblema da Polícia Federal De acordo com o Ministério Público, o carro que exibiu o emblema da Polícia Federal durante evento em clube da capital pernambucana está registrado em nome da empresa do réu O próprio motorista em interrogatório à polícia confirmou que usou o brasão da PF no automóvel O juízo de primeira instância condenou o homem pela utilização indevida de símbolo da administração pública Mas o Tribunal Regional Federal da 5ª região absolveu o motorista por entender que, mesmo com a utilização indevida do emblema a atitude está mais relacionada a uma brincadeira do que a uma tentativa de se passar por autoridade policial O caso chegou ao STJ e o ministro Nefe Cordeiro, relator do processo, destacou que a conduta do motorista se enquadra em artigo do Código Penal que trata sobre o uso indevido de marcas, logotipos, siglas ou outros símbolos que identificam órgãos ou entidades da administração pública Por conta disso, o magistrado explicou que para configurar o crime é desnecessário demonstrar dano específico bem como a ocorrência de danos a terceiros Os ministros da 6ª turma decidiram então restabelecer sentença que condenou o réu a 2 anos e 6 meses de reclusão em regime aberto Com relação ao pedido de redução de pena feito pela defesa, o STJ determinou que o regional analise a questão O que é isso?